Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Getuspe. Hoje a gente vai tratar do concurso de professor do estado. Estou aqui com a coordenadora do curso, professora Camila. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Bom, a gente está nessa semana pós-edital, onde a gente agora conseguiu se aprofundar ainda mais na leitura do edital. É isso que a gente vai trazer aqui na live para vocês, principalmente tratando da resolução, que trata do conteúdo programático da prova de vocês. E também, como já abriu as inscrições, a gente fez uma simulação aqui de algumas dúvidas que surgiram. Acho que vai ser bem ilustrativo aqui essa resolução, essa inscrição que a gente simulou aqui no site da VUNESP. Bom, lembrando que o Getuspe está com inscrições abertas para o concurso. É um curso online de 80 horas, onde a gente vai iniciar agora no dia 22, 10 horas por semana, ou seja, em 8 semanas, toda a carga horária do curso é disponibilizada. São vídeo-aulas gravadas, que você pode assistir no dia e no horário da sua conveniência. A gente vai passar por toda a legislação, todas as publicações institucionais e toda a bibliografia que está no edital. Das 14 áreas do concurso, a gente abriu turma para 12 áreas. Então, certamente, você está contemplado ali em uma das áreas que a gente tem o nosso curso. Então, fiquem atentos, as inscrições são abertas, as publicações começam a partir da semana que vem. A gente, antes da publicação do edital, a gente tinha uma turma gratuita, no momento pré-edital, para que o aluno começasse a realizar o estudo. Essa turma foi encerrada, agora só temos essa turma fechada. Os alunos estão, nesse momento, migrando aí da turma pré-edital para essa turma de edital. Bom, o pessoal aqui, a Pathy, já pergunta o valor. Essa turma, no momento, agora, ela está com o valor de R$ 478,00, que você pode parcelar isso em 10 vezes sem juros, de R$ 47,88. Bom, vão colocando as dúvidas de vocês aqui. Eu acho que vocês também já fizeram a leitura do edital, eventualmente algumas dúvidas, as dúvidas que surgirem do conteúdo que a gente vai abordar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria de, Camila, falar um pouquinho sobre o processo de inscrição. A gente fez um vídeo, aqui até vou colocar a tela. Opa, deixa eu pausar aqui o vídeo. A gente vai fazer um react, não tem som esse vídeo, de como você vai realizar a sua inscrição no site da Fulvest. Já está aberta a partir do dia de segunda-feira. Nesse site da Fulvest, algum de vocês já devem ter o registro ali na área do candidato. Então, essa primeira parte, a gente vai pular. Vamos lá, depois eu respondo as perguntas aqui do chat. Vou dar play aqui. Eu coloquei os dados, achei esses dados são fakes. O primeiro ponto aqui é que nesse pedido, se eu faço, já solicita se eu vou fazer o pagamento integral, se eu vou querer um período aí de redução ou isenção total. No caso aqui, eu selecionei o pagamento integral. E aí, como eu estava fazendo uma simulação fake, eu coloquei dados novos, então eu tive que preencher tudo, mas eu acelerei aqui. É um vídeo só de três minutos. Não vai demorar muito esse vídeo, não, para mostrar para vocês, que no final, principalmente, tem informações importantes. Então, é nome, CPF, repete CPF, depois vai pedir o RG, dígito do RG, órgão, emissor e data de emissão do seu RG. Esses pontos aqui. Ah, bacana, pessoal, você já está colocando perguntas. Vamos colocando perguntas ali, que a gente vai dar parte ali, depois desse videozinho, para responder. Bom, depois o endereço normal, preenche o endereço aqui dos estudos do Getuspe, e aí você coloca o seu, a cidade de onde você é natural, e aqui começa esse aqui, não, é o estado que você é natural, o gênero, até aí informações pessoais, genéricas, que eu coloquei, inventei aqui para vocês. Estado civil, aí depois começa a ficar interessante. Estado civil. Aqui, utilização do nome social, contato, telefone do Getuspe, aí como já tinha um cadastro feito nesse e-mail do Getuspe, eu tive que colocar outro, sem o S aqui. Aí você cria a senha, isso é muito importante, que depois você acessa a sua área do candidato pelo e-mail, com essa senha, ou com o seu CPF com essa senha. Você pode recuperar a sua senha, obviamente, se você esqueceu no e-mail. E último dado pessoal, a filiação do nome do pai e da mãe. E aí entra a fase final aqui do preenchimento do cadastro, com pessoa com deficiência, não, condição especial ou não, e aí seleciona o curso, eu até vou dar uma pausada aqui. Aqui tem todas as combinações possíveis já previstas, né? A gente sabe que a prova, ela vai acontecer no período da manhã para algumas áreas, no período da tarde para outras áreas. Então, aqui eles já fizeram uma lista com todas as combinações possíveis. Eu selecionei dois cursos, até para, justamente para a gente esclarecer algumas dúvidas que ficaram, chegaram até, acho que na live passada. Selecionei ciências e física. Aí você seleciona a cidade onde você vai, quer realizar a prova. São 77 cidades e aí estão todas elas listadas, você seleciona a cidade e aí depois você começa a fazer a seleção do, deixa eu, ó, que é a seleção do município do, das suas preferências. As diretorias que você, deixa eu colocar no zoom aqui que eu não estou conseguindo ler. Indique a primeira diretoria de ensino para fim de ingresso. Então, você vai indicar sete opções aqui. Eu, eu selecionei, obviamente, sete opções aleatórias, mas é obrigatório o preenchimento das sete. E aí eu preencho as sete. Aí o próximo campo é um campo interessante. O próximo campo, ele fala assim, ó, indique que jornada de trabalho você deseja concorrer. Aí, no caso, como eu selecionei física e ciências, ele pergunta isso para física, se eu desejo concorrer a 40 horas, a 25 ou a ambas para física e também pergunta isso para ciências logo abaixo. Aí eu preenchi, que eu desejo concorrer a ambas, as jornadas, dou um aceito nos termos, coloco pele branca ali, então, obviamente, ficou o sistema ali de diferenciado da pontuação já ficou inabilitado pela seleção que eu fiz, declarei, aí foi para o pagamento, aí no pagamento tem uma coisa interessante, aí você vai para o boleto, que a gente vai falar daqui a pouco, né, mas aí habilita esse botão aqui, que é o envio de documentos. No envio de documentos, tem para você enviar a prova de títulos, né, que a gente vai, nesse concurso tem um pouco diferente, que a gente vai enviar antes, então, tem a parte do mestrado, com todas as regras, do doutorado, com todas as regras, né, vai descendo, ó, começa o doutorado, depois vai para o mestrado, especialização, opa, passei um pouco rápido aqui, e essa parte final que eu gostaria, que até surgiu uma dúvida na live passada, se o aluno, o aluno não, o candidato tem que enviar quantos vídeos, então é um por área, no caso aqui que eu selecionei física, e ciências, eu vou ter que mandar uma videoaula de ciências, sobre os temas que vão ser abordados em ciências, e depois uma videoaula para educação física, que eu se ilucionei aqui, educação física. Não é física? É estranho aqui, que aqui apareceu, mas eu acho que eu sinalizei errado lá, bom, o importante é, colocou duas carreiras, você tem que sinalizar, enviar dois vídeos, os títulos não, os títulos é apenas uma vez, que o seu título vai, muitas vezes, valer para os dois. Bom, subindo, 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 eu acho que eu mostro novamente aqui, e aí eu vou para a parte de pagamento, tem a opção até de pagar no cartão de crédito, eu gerei um boleto, né, pagamento desse um pouquinho ali, ambiente seguro, selecionei o boleto, e aí ele já delimita a data do dia 16 do 13, é só uma observação que eu gostaria, acabou o vídeo aqui, só gostaria de pausar para mostrar, porque acontecem alguns casos, Camila, que o pessoal, como o boleto ele sai, última data que o candidato pode pagar, que é dia 16 do 6, perdão, 13 do 6, ele, quando vai fazer no aplicativo do banco, acaba colocando essa data e ficando agendado o pagamento do boleto para essa data. Sim. Só que por algum problema, por descuido, não tem o saldo lá no momento do dia que tem, que está agendado, e com isso, é, o boleto não é pago, no boleto não, ele acha que está tudo certo, então é importante, dá para você fazer o pagamento antecipado, dá para você fazer, é, pagar no dia que você gera o boleto, ou um dia, então não deixem para ficar agendado no último dia do dia 13, isso é uma coisa importante. Bom, eu queria fazer esse panorama para esclarecer essa questão dos vídeos, e vamos responder algumas perguntas antes de a gente entrar novamente no edital aqui, na resolução, que é o conteúdo programático aqui. Bom, o valor eu já respondi para a parte, a parte pergunta, vai ter a parte geral específica, é sobre exatamente isso que a gente vai falar, a gente vai abordar o que o curso vai ter, toda a bibliografia da resolução 16, vai ser abordada no curso, né, é, pergunta, relativo ao quadro de atribuições de ponto para avaliação de títulos, eu sou professor de curso superior, essa qualificação pode constar como pontuação no tempo de experiência? Boa pergunta, não sei responder, você sabe? O que estava no edital era tempo de docência no ciclo onde você vai concorrer, então eu acredito que não, precisa ver se tem alguma brecha no edital. Então a princípio não, mas é bom olhar com mais cuidado. É, faz todo sentido que é bem diferente. O Rafael pergunta do desconto da turma pré-edital, a bacana, tá, teve um bom desconto, é isso aí, Rafael, a gente colocou lá todo mundo que estava matriculado na turma, ainda o cupom continua válido, espero que tenha chegado no e-mail de todo mundo também, o cupom para se matricular, isso é um benefício dado somente ao pessoal que já estava matriculado na turma pré-edital. Depois que eu salvei, posso alterar? Essa pergunta chegou, eu não fiz essa simulação, mas acredito que você, eu fiz a simulação que eu preenchi errado da primeira vez a inscrição e eu pude cancelar a inscrição e fazer uma inscrição nova. Então, eu não sei se tem a possibilidade de alterar, mas você paga, não. É, depois que paga, não, mas depois que ela salva, ali. Mas o importante é isso, você fazer todo, eu acredito que você vai ter que cancelar a inscrição, aquele número de inscrição, ele chega no seu e-mail que ele foi cancelado e você faz todo o processo novamente. No ato da inscrição, já tem que enviar o vídeo e títulos? Não, você tem que, os títulos vai até o final das inscrições, você já tem que correr atrás disso nesse momento, no tempo de experiência, os diplomas da especialização, do mestrado, do doutorado e até o final das inscrições você tem que enviar, que é no dia 12, se eu não me engano, 12 de junho. E o vídeo você vai poder postar um pouquinho mais para frente até o dia 20 de julho. Exatamente. Essa é a dúvida de um milhão de dólares, que não houve retificação, a gente ficou em dúvida também, Técio, sobre quantas questões para ser aprovado na objetiva, né? Porque, voltando até, eu já vou voltar aqui ao edital. O Davi, eu não sei se ele está afirmando ou se ele está perguntando sobre isso, sobre a mudança da ordem da diretoria. Mas eu vou fazer mais algumas simulações e trago para vocês depois disso. Deixa eu colocar aqui o nosso edital. E aqui eu vou colocar aquela parte da... Essa aqui é a parte da combinação que você pode fazer, né? De educação. Eu acho que eu escolhi essa, educação física e ciências. Pensei que era física. Nem pode, ó. Por isso que não pode física e ciência. É educação física e ciências mesmo que eu selecionei lá. Sobre a questão que a gente... Que eu estou respondendo a pergunta aqui do... Da aprovação lá, da prova, né? Sobre a nota, né? A quantidade de acertos na prova. De acertos, é. Não houve... Porque existem... Aqui, achei, ó. Aqui a nota da prova. Bom, vão ser 30 questões que vocês vão ter, né? 10 questões do conteúdo geral e 20 do específico. Que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Vai caminhar na resolução. Depois é feito uma fórmula para fazer uma... Esqueci o termo agora. Mas você transformar esses 30 pontos em 100 pontos. Então, se você tirou 30, você vai ter tirado 100 pontos. E aí, logo abaixo, tem essa consideração. Será considerado habilitado na prova objetiva. O candidato que obtiver uma nota igual ou superior a 6. A gente estava conversando na última live sobre isso. 6 pontos. Seriam... É... Duas questões, né? Apenas. E a gente acha que talvez seja identificado para 60%. Independente, né, senhor? Porque aí só aí você vai ter a sua prova dissertativa corrigida. Independente se for 6 ou se for 60. O fato é... É... A gente... Essa nota de corte, para você ficar bem ranqueado ali entre os... Os 15 mil candidatos primeiros, você vai ter que ter uma nota aí na objetiva, pelo menos, aí da metade da prova, né? Então, fiquem atentos a isso. Assim, não deve ser... Essa... Talvez você tenha cogido. Eu acredito que ainda vai ser retificado. Não foi. Mas, porque senão seria praticamente a correção de todas as questões, todas as provas dissertativas que vai ter nesse concurso. Exatamente. Senão não vai ter corte nenhum na objetiva. É... A comprovação em cartório do... Ele precisa estar assinado, deixa eu ver aqui, ó, se tem uma necessidade do cartório estar assinando, o que que diz o nosso edital. Não fala nada... Pode falar. Pode falar lá no mesmo lugar onde tem a prova de títulos, para a gente dar uma olhada naquela questão do... Que o professor perguntou sobre o curso superior, que é na prova de títulos, que fala sobre o tempo de serviço. Hum, perfeito, ó. Então, vamos lá. Aqui eu vou dar a videoaula, que a gente vai tratar um pouco mais para frente sobre isso. A prova de títulos. Aqui o quadro, né? Tempo de especialização, aqui, ó. Somente magistério oficial de ensino fundamental do ciclo 2, médio ou técnico, em unidades escolares na rede federal, estadual, municipal e particulares, exceto cursos livres. Então, não. Categoricamente, não. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que a gente consiga responder rapidamente, senão vamos seguir com o tema da live aqui. Esse Campinas não tem, tá, Ricardo? Nem nada especificado desse registro em cartório. Eu vou verificar mais uma vez. Boa noite. A videoaula da aula prática precisa ser enviada até o... Boa noite. A videoaula da prova prática precisa ser enviada até o dia 20. É isso? Exatamente. E a prova discursiva, junto com a prova objetiva, vai ser em agosto. Isso, dia 6 de agosto. Paty, novamente, eu já respondi aqui você, vai ser da parte geral e específica. Eu vou falar sobre isso agora, na sequência. Mas o peso da objetiva é 30 pontos? Não, ela vale 100 pontos. Então, a gente está falando de 100 pontos à objetiva, 40 pontos à prova prática, 20 pontos à prova de título e 10 pontos à prova discursiva. Dos 170 pontos totais possíveis que você pode somar nesse concurso. A gente acredita nisso, Mauro, que vão ser convocados mais. Até a Camila fez uma lembrete que acho que, daqui para frente, até os temporários, nos próximos quatro anos, vão ser chamados baseados nessa lista de classificação desse concurso. Então, quem pretende trabalhar no Estado nos próximos quatro anos vai ter que estar nessa lista desse concurso. Mesmo com os 15 mil efetivos e os temporários, pode falar. Só um ponto de atenção. Às vezes, o professor tem uma outra atividade e, para ele, não é interessante efetivar. Então, ele entra no banco de talentos, ele entra no momento da inscrição para a contratação e aí ele pega, temporariamente, aquelas aulas, uma substituição, alguma coisa, mas ele tem algum outro, alguma outra função. Às vezes, até um outro emprego, por exemplo, na prefeitura ou num particular, mas ele não tem interesse de efetivar no Estado. É interessante que, mesmo esse professor que não tem interesse em efetivar, ele faça o concurso. Porque, muito provavelmente, o banco de talentos não vai funcionar a partir do momento dessa lista. Porque não faz sentido manter o banco de talentos a partir do momento que eles têm esses dados todos e essa classificação que será feita dos docentes a partir desse concurso. Então, isso é um ponto que é importante que todo mundo saiba. Perfeito. Concluindo na parte... Aí o teste fala, 60% já é muito, aí concordo. 60% já é muito para a objetiva. Mas 6%, você concorda comigo que 6 pontos... 6 pontos, é pouco. Mesmo que for 6 acertos, né? Ainda que eles corrijam aí para 6 acertos de 30, também é pouco. Então, se for 60%, dá 18 acertos de 30. Porque, assim, eu vou... É. É isso aí. Infelizmente, muitos professores serão eliminados na objetiva porque, geralmente, pede 50%. Então, essa é a dúvida aqui. Continuando essa dúvida aqui com o teste. A Eliane pergunta aqui sobre... Não apareceu lá para mim, Neri, porque eu não coloquei a cor de pele, preta, parda ou indígena, e não fiz essa autodeclaração. Mas aí, se eu coloco isso no formulário de inscrição, aí abre um novo campo para enviar todos esses formulários de autodeclaração até o final ali do período. Tem modelo de... Tem modelo, no próprio edital tem um modelo ali, em algum anexo tem um modelo ali. Você tem que copiar, colar, pedir para a sua escola fazer um modelo com papel timbrado e carimbado tudo direitinho. Está no edital esse modelo. A discussão continua aqui, ó. Bom, antes disso, as provas de título só valem um ano. De um ano em diante, o tempo... Eu acho que não fala... Um doutorado, eu acho que não fala... Não, o tempo de serviço que é nos últimos cinco anos. Isso. Mas as provas de título, não. Se a pessoa tem mestrado, tem doutorado, tem... Não tem esse tempo limite. Só o tempo de serviço que tem o limite. Tá. Eu não sei que conta você fez aqui, Rafael, mas a conta é diferente lá. Essa normatização, ela vai para 100. Ela não vai para 10. Você fica de 0 a 100 pontos. Ele está fazendo dividido por... É, está fazendo... Convertendo para 10 pontos, mas na verdade eles convertem para 100. É. É uma conversão para 100. A Tati pergunta aqui como faz o curso preparatório. No nosso site, aqui na descrição, tem um link que você vai ver todas as 12 turmas que a gente está oferecendo. Obrigado, Rafael, por já responder aqui. Trabalhando como concursado impede que se trabalhe com regime CLT? O Antônio pergunta. Depende do acúmulo. Tem acúmulo que não é legal. Se você for acumular professor com professor, tudo bem. Então, se você for professor CLT na rede particular, não tem problema nenhum. Perfeito. Boa pergunta aqui do Tesso, novamente. Um exemplo. Dois anos e 11 meses. Como é que eles contam? Eles só pegam... Que ele fala lá em quantos pontos... Que é pontos por anos, né? É, lá eles colocam completos. O que você pode fazer, no caso, se você tiver alguma outra função. Vai, por exemplo, você cobriu uma licença gestante de seis meses de alguém. Aí você pode juntar esses seis meses com outro bloco de, sei lá, dois anos e meio. E aí compor três anos. Mas são anos fechados, pelo que eu entendi. É isso aí. Bom, vamos partir para o outro tema da nossa live aqui. Depois a gente volta para as perguntas novamente. Eu acho que a grande dúvida do pessoal é o seguinte. Que lá no edital das 30 questões da Oprova Objetiva, a Camila tem dez questões gerais sobre um programa. E depois vinte questões específicas. E aí começa aqui, ó. Conteúdo profissional, né? Perfil profissional, atribuições e conteúdo programático. Aí ele já começa aqui, ó. Toda legislação deve ser considerada com as alterações e atualizações vigentes até a data da publicação do edital de abertura de inscrições. Legislações ou decisões com entrada em vigor após o edital da abertura poderão ser utilizadas, né? Então, ele também abre essa brecha. Os temas englobam também a legislação. Bom, aqui que gera dúvida, que o conteúdo programático de cada disciplina para fins de estudos é referenciado no vestibular da Universidade de São Paulo, que pode ser consultado no site. Aí ele coloca um link do site da FUVEST. só que aí eu tenho lá o vestibular, o programa do vestibular completo, ali com química, física, matemática, tem a parte de história, tem tudo aquilo que a gente já conhece. E depois vem a parte geral, com uma parte pedagógica, que a gente chama de didático-pedagógico, com uma parte de bibliografia, completa aqui, ó, aos compromissos, que a gente vai tratar novamente, as competências, aí vem a parte bibliográfica, publicações institucionais, que a gente vai falar daqui a pouco, só quero chegar nessa, fechar com vocês essa linha de raciocínio aqui. E aí entra a parte específica. O que o curso vai contemplar? Porque eu tenho uma parte específica da disciplina daquele programa da FUVEST, que a gente parte do princípio que isso já é pré-requisito da formação específica de cada um de vocês, mas tem essa parte específica que também tem, então, no caso aqui, eu estou artes, né? Eu tenho toda uma parte de bibliografia. Cadê? Cadê você? Bibliografia, artigos e livros, né? Publicações institucionais. E aí começa a biologia, aí começa todas as áreas, inclusive a parte de educação especial, etc. O curso está sendo produzido, os professores estão produzindo, baseado nesses itens. As aulas vão estar nomeadas com esses itens. Então, o aluno matriculado em artes vai ter toda aquela parte didática pedagógica, além de que ele vai ter essa parte aqui, todas as obras. A obra 1, a obra 2, a obra 3, do Brito, e assim por diante. Tudo dividido. Então, vai ser abordado todos os tópicos. Esse conteúdo da FUVEST é um conteúdo que a gente acredita que é o pré-requisito ali na área formativa específica de cada um. Então, essa dúvida ficou, aconteceu, e eu queria deixar mais claro ainda como vai ser dividido, apesar de tentar escrever no site de uma maneira clara, gerou essa dúvida. E suposto, eu queria conversar aqui, Camila, você fez uma análise já detalhada aqui realmente dessa primeira parte que vale para todas as áreas. Eu queria que você me orientasse aqui no que você quer falar para eu posicionar aqui o cursor do edital. Isso. Então, essa primeira parte a gente fez uma live falando das competências gerais dos docentes. Quem quiser dar uma olhadinha, acho que deve ter o que, uns 30 dias mais ou menos, né? Sim. Que a gente fez. E aí, é bom, mas eu fiz só dessa parte geral. E aí, depois, entram as competências específicas, que é essas que vêm embaixo, digital, então, área do conhecimento, conteúdo curricular, área de didática pedagógica. Então, todas as competências que se espera, né, que o docente tenha. Isso daí, eu acho que é de extrema importância. Na época da live que a gente fez, eu até falei é que isso pode contribuir muito nas dissertativas, porque você sabendo o que o Estado espera de você, é muito mais fácil você responder as questões. Então, se são competências base que o Estado espera de você, você precisa ter isso enraizado na sua cabeça. Então, é bom ler esse documento de novo. A gente já tinha até colocado no curso gratuito, né, o Rodrigo, o documento inteiro. Sim, sim, exatamente. E aí ele saiu no edital, como eu já imaginava que fosse sair mesmo. Da bibliografia pedagógica, da parte pedagógica, a gente tem bastante coisa nova. Mas, assim, são coisas para quem está na docência, para quem já está trabalhando como contratado, eu acho que são temas que estão no nosso cotidiano. Então, a gente tem uma facilidade maior de estudar, porque a gente está convivendo com esses temas o tempo inteiro, né? Então, a gente vai aí para o primeiro, né? A integração do currículo a tecnologias e a produção de narrativas digitais. Esse documento, ele trata da contextualização do nosso currículo tradicional para os dias atuais, né? Para esse mundo tecnológico que a gente vive. Depois da pandemia, então, a gente tem uma inserção digital dentro das unidades escolares muito grande. E, cada vez, o caminho agora está sendo para adequar esse currículo, para trazer esse currículo para a tecnologia, para a tecnologia auxiliar no uso do currículo, né? Então, esse documento, ele trata disso. Depois, a gente tem esse próximo, que é o racismo estrutural, que se fala muito, assim, a gente tem várias formações a respeito. A gente tem ATPCs, que são as reuniões que a gente tem em bancos da própria secretaria, que a secretaria tem uma pasta que trata da questão da educação antirracista. Esse livro foi... Caiu na prefeitura da prefeitura de São Paulo, aqui no último concurso, respondendo o Endas. Todos esses livros, o curso vai estar disponível a partir do dia 22 por tempo. Então, por exemplo, um dos que eu já sei que vai ser publicado no dia 22 vai ser justamente esse livro 2 do racismo estrutural. Não sei quantas partes tem, mas vai estar lá. A aula parte 1, parte 2, aí você dá um check ali nesse livro. Toda a bibliografia, todas as publicações, toda a legislação vai ser publicada dessa maneira. A gente vai disponibilizar o curso nesse formato. Assim, até uma maneira, fica uma maneira mais clara para você saber que você passou por todos os livros, artigos e publicações de legislação que estão na bibliografia, tanto da parte geral quanto da parte específica. Então, todos esses temas aqui respondendo que vai ser trabalhado. A gente vai trabalhar com as videoaulas, o material, outra pergunta aqui, a gente vai colocar a videoaula e o professor vai disponibilizar um PowerPoint como hoje eu gravei. Eu esqueci a obra do professor André Machado que ele gravou específico já uma obra de história. Esqueci o nome da obra, mas o bacana é que o material em PDF, que é a apresentação da aula que o professor faz, ela já serve de um resumo para você ter da obra, que eventualmente se não der tempo de você fazer toda a leitura, é importante que você assista a videoaula e faça a leitura do material. Bacana, desculpa, eu só queria fazer esse ressalvo que ele falou, ele estava perguntando aqui. Então, mas eu acho que ele perguntou a respeito da aula prática, não? Do vídeo que a gente vai precisar empregar? Ah, perdão, formatar, desculpa, desculpa. Também vão ter aulas. Então, uma coisa bacana é o seguinte, o curso, ele vai ser dessas 80 horas, a gente separou 20 horas para a prova prática. Então, você vai aprender desde como, qual o melhor aplicativo para você instalar gratuito do seu celular para você se gravar e depois precisar cortar o início e fim, que gere um arquivo de menos de um giga, que é o que você vai precisar enviar lá, qual é a distância que você, desde esses detalhes técnicos que você precisa ter para fazer isso, até como se importar e os temas ali que a gente vai abordar da prova prática, também vamos falar sobre isso. Então, 20 horas o curso das 80 vai ser só para tratar da prova prática. Eu acho que era isso. no edital também está deixando claro alguns os temas que podem ser trabalhados. Então, não é livre, a gente precisa escolher dentro daqueles temas transversais. Na verdade, não é temas transversais, mas tem outro nome específico, TCT, que chama, esquecia, mas a gente chamava muito de tema transversal, antigamente. e aí a gente tem que escolher um daqueles e trabalhar da melhor forma possível. E lá também tem quais são os critérios, como que esse vídeo vai ser avaliado. Então, a gente vai passar por todos esses critérios para a gente poder fazer um da melhor forma, esse vídeo. Olha, respondendo aqui, o professor Otto pergunta a ele porque é dividir o login dele com a esposa dele. Olha, o que vocês não vão conseguir, Otto, é assistir simultaneamente em dois lugares diferentes. Se você acessar junto o login e assistirem juntos, vocês vão conseguir, não vai ter problema nenhum. Mas se você estiver acessando em um local da casa e ela em outro, aí um vai cair, o último que acessa cai, acaba derrubando o próximo. Então, é possível, mas desde que os dois estejam juntos na frente do mesmo dispositivo ou do celular ou do computador para assistir junto o curso. Mandei o link, a Carla mandou o link dos cursos, eu mandei, o curso tem um valor único, mandei o link aqui onde vocês podem acessar as turmas aqui. Ah, a Liana já fez o racismo estrutural, foi um dos livros do TCC dela, então fica mole, mole para ela responder as questões. vamos lá, vamos seguir aqui com o programa da prova prática para o pessoal entender esse formato e vamos colocando as dúvidas aí que a gente vai responder. Vamos lá, posso continuar aqui? Por favor, Camila. Vamos lá, aí tem esse projeto de vida, fundamentos psicológicos, éticos e práticas educacionais, projeto de vida foi um dos, uma das disciplinas que foi incluída agora no projeto do Inova, então a gente tem trabalhado isso na escola diariamente e também tem muito material para quem já está trabalhando, para quem está como contratado no estado, acaba facilitando um pouco porque é um assunto que a gente entra em contato diariamente. Vamos lá, ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação, então também trata do mesmo assunto da tecnologia, de como a gente trabalha de forma híbrida principalmente, a gente tem o pessoal do noturno que faz a expansão durante o dia, então a expansão ela já faz parte do ensino híbrido, né, a gente tem as recuperações que são híbridas também, então tem momentos com os professores e tem momentos que são através das tecnologias digitais, esse próximo a gente tem Narrativas Quilombolas, é um documento que também junto com o racismo estrutural trabalha na questão da, na pasta de educação para as relações étnico-raciais, que é uma pasta importante, que trabalha a educação antirracista e isso está muito forte no estado nos últimos anos. Junto com esse outro documento também, que é Direitos Humanos, Educação e Interculturalidade e tensões entre igualdade e diferença, tudo isso entra nas educações para as relações étnico-raciais, que é uma pasta que vai trabalhar a educação antirracista, que vai trabalhar educação indígena, educação quilombola, uma série de questões e aí, como a questão da educação antirracista, ela tem que ser trabalhada, a secretaria busca isso, ela tem que ser trabalhada do primeiro dialetivo ao último dialetivo, a responsabilidade de todos, não só dos professores da área de humanas, não só da Semana da Consciência Negra, então, eu acho que até por isso, até para ficar claro, eles colocaram isso como uma bibliografia obrigatória para todas as áreas. é o próximo Sistemas Nacionais de Avaliação e de Informações Educacionais, esse documento, essa obra, ela já vai falar muito a respeito das avaliações externas, de como funciona a avaliação, para que serve cada avaliação, então, é um estudo mais aprofundado para entender como montar a avaliação e como aproveitar os dados das avaliações externas. A próxima, Tornar-se Selvagem, também um documento já relacionado à pasta das educações étnico-raciais, aula nota 10, ele já vai entrar em gestão de sala de aula, então, são técnicas e metodologias de sala de aula, isso vai cair também na prova dissertativa, eles deixaram bem claro que vai cair metodologia, técnicas para melhorar a gestão da sala de aula, pedagogia dos multiletramentos, então, vai entrar a diversidade que a gente tem, e como trabalhar com essa diversidade, saberes docentes e formação profissional, então, esse daqui, esse caiu no último concurso, acho que é o único que tem, que no último concurso também é um documento que já foi utilizado no último concurso, tinha no último edital, também já é mais tradicional. Metodologias ativas de aprendizagem, elaboração de roteiros de estudo em sala de aula, sala de aula sem parede. Esse documento de metodologias ativas, a gente também trabalha muito na Secretaria da Educação, e cada vez mais a gente trabalha no sentido de que o aluno ele precisa ser o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, então, a metodologia ativa, ela sempre vai colocar o aluno como o grande responsável mesmo pela sua aprendizagem, então, a gente tem que trabalhar autonomia, a gente tem que trabalhar protagonismo, a gente tem que trabalhar fugir da minha cabeça agora, quando o aluno ele vai procurar por ele mesmo, né, ele vai entender aquilo que ele necessita e ele vai buscar o seu melhor método de aprendizagem. Zabala também caiu no último concurso, mas não esse, esse daí já é um documento mais atualizado, a gente caiu um outro documento de 2013, 2012, e aí tem observação de sala de aula e avaliação de desempenho do docente, que é uma, uma, um tema novo também, a gente tem trabalhado na Secretaria da Educação, hoje em dia, a observação de sala de aula, ela está cada vez mais frequente, então, o coordenador, né, a equipe pedagógica da escola faz observação e faz apontamentos a respeito daquela aula, e eu acho que nesse sentido, esse documento vai ajudar muito na elaboração da vídeo, da, da, da videoaula que a gente precisa entregar. Era justamente sobre isso que eu, que eu ia falar, você fazendo a leitura de toda essa biografia, explicando alguns detalhes, como é importante o aluno fazer o estudo desse conteúdo antes de elaborar a videoaula dele, né, porque várias técnicas e ele vai conseguir adaptar muita coisa do estudo que ele vai fazer aqui para o plano de aula, para a videoaula dele, então, é muito importante vocês não se anteciparem nesse momento. eu acredito assim, que é bom até gravar, mas não entregar, porque tem gente que não tem facilidade de falar com a câmera, dar aula dentro de uma sala de aula é completamente diferente de gravar uma videoaula, quem já fez isso sabe, e quem não fez vai saber agora, porque, e é diferente, inclusive, de você dar aula no Teams ou dar aula no Google Meet ou seja lá qual for, porque você tem interação com o seu estudante, né, todo mundo que trabalhou na pandemia deu aula dessa forma, mas é diferente de gravar a aula, a aula é você, é só você, não tem interação com ninguém, e o professor de sala de aula, né, mesmo quando ele vai para a tecnologia, né, quando ele vai para essa aula remota, ele se comporta da mesma forma, ele vai passando e ele pergunta para o aluno e ele interage, ele espera, né, ele faz alguma provocação, que ele já sabe que vai ter algum retorno do estudante, e aí você volta, é diferente de você estar ali sozinho, de você não interagir com ninguém, então, é bom até gravar para se sentir um pouco mais seguro, mas não entregar nesse momento, porque realmente, daqui até o dia 20, tem muito, você pode estudar bastante, você pode aprimorar a sua aula, e aí você grava e entrega um pouquinho mais para frente. Perfeito, vai estar no período de férias, como vai ser, julho vai estar no período de férias aí da maioria dos professores, então vai ter uma folguinha para vocês gravarem aqui. Bom, a gente falou dos livros e artigos, agora a gente entra na parte das publicações institucionais aí. É, tem bastante coisa nova também, tem algumas coisas que a gente já sabia que ia cair, né, vamos passar, conselhos escolares, então esse documento é um documento novo, a gente, ele não tinha no último concurso, eu acredito que eles inseriram várias documentações novas, novas, eu acho que como forma até de que o professor se apropriasse mais no sentido da escola, da parte administrativa da escola, porque muitas vezes o docente ele entra na escola, ele vai direto para a sua sala de aula e ele pouco participa dessa parte administrativa e faz, assim, quem não faz parte do conselho escolar, por exemplo, acaba não ficando sabendo das responsabilidades, de toda a dinâmica que acontece na escola em torno disso, e aí eu acho que foi, eu acho positivo até que isso seja cobrado no concurso, porque a gente só conhece uma escola quando a gente conhece ela por inteiro, o coração da escola ele está na sala de aula, mas para que a sala de aula aconteça, o administrativo precisa funcionar bem, uma escola em que o administrativo não funciona bem, a sala de aula não acontece. Perfeito. Vamos lá, aí tem matrizes de referência para avaliação, então aqui ele vai falar do SARESP em específico, isso é muito interessante, porque o trabalho da gente ele é medido de acordo com o aproveitamento dos nossos estudantes no SARESP, então tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente discorda, mas a gente precisa entender como é que funciona para que a gente possa trabalhar isso até no nosso estudante também, na nossa escola, sem entender a gente não consegue colocar em prática e ser avaliado da melhor forma possível. Desculpa, você pulou aqui para o matriz de referência, você chegou, tem a BNCC, aqui o 3, Ah, eu passei, não é verdade, é porque não tinha, eu fui no que está de... Negrito. Desculpa. Tem os indicadores, tem aqui, vou frisar aqui todos os... Sim, indicadores da qualidade da educação, isso daí vai falar também dos resultados, né, do próprio SARESP, do IDESP, do IDEB, Base Nacional Comum Curricular, que a gente falou várias vezes que ia cair, porque é um documento novo e é fundamental aí para a gente poder entender a educação daqui para frente, né. Vamos lá, agora para a próxima é a quinta, né. Criação dos Grêmios de Estudantes. Isso, esse é um documento novo também, ele não foi, ele até de 2015, né, o último concurso de 2013, também é uma questão forte nas escolas, a implementação do Grêmio e atuação do Grêmio que sempre aconteceu, né, já tem muitos anos, 2013 a gente já tinha Grêmio, mas não caiu no concurso. Só que hoje, com essa política da Secretaria do protagonismo juvenil, o Grêmio, ele está muito forte e trabalhar um Grêmio forte é uma das prioridades da escola, não existe a possibilidade de você ter uma escola sem um Grêmio atuante, hoje, né. Então, existe uma pasta da diretoria que ela trabalha junto ao Grêmio o ano inteiro, então, auxiliando o Grêmio em todas as situações, porque faz parte desse processo e a gente entende que quanto mais engajado o aluno tiver, quanto mais participação dos próprios estudantes na construção da escola, maior a aprendizagem. A próxima aí, diretrizes curriculares de tecnologia e inovação, que também é o documento mais recente, 2019, bem próximo da pandemia aí, quando a gente começou esse boom tecnológico na escola, a gente até tinha algumas, né, algumas coisas, tinha algumas escolas que já estavam mais avançadas, mas o grande boom tecnológico veio depois da pandemia. Diretrizes do programa do ensino integral, então, esse daí, ele já é específico do PEI, quem já trabalhou com o programa de ensino integral tem um pouco mais de facilidade, porque já vai estar mais por dentro do programa, o programa é bem específico, então, a gente tem algumas, algumas peculiaridades do programa, mas como existe uma meta para que, se eu não, se eu não me engano, aí a meta é para 80% das escolas, das unidades, não, 80% dos estudantes sejam contemplados com o programa de ensino integral, aí eu acho que por isso, por esse motivo, já tem esse documento no edital. Currículo paulista do ensino fundamental e currículo paulista do ensino médio, que a gente já está falando também desde sempre de que ia cair mesmo, política de educação especial do estado de São Paulo, no último concurso caiu a política de educação especial nacional, e aí depois a gente fez uma live, se eu não me engano, falando de política, dessa política do estado, e eu até disponibilizei um documento, mas eu acho que foi final do ano passado, eu vou dar uma olhadinha, eu acho que a gente fez uma live a respeito desse assunto, porque eu até falei que a gente tinha um documento nacional e agora a gente tinha um documento estadual e provavelmente cairia ele, se a gente não fez uma live específica, dentro de alguma live a gente falou, que eu lembro disso, e o bom é que esses documentos, a maioria aí, eles estão disponíveis e é fácil de encontrar, não são tão extensos também, a gente consegue estudar com facilidade. O próximo, reflexões pedagógicas sobre o ensino-aprendizagem de pessoas jovens e adultas, então, para trabalhar no EJA, o EJA, ele é um projeto para essas pessoas, essas adolescentes, jovens, que evadiram em algum momento, que estão retornando, então, são políticas específicas, e aí a gente vai entrar em legislação. Entrando em legislação aqui, deixa eu ver se vou tentar dar uma limpada nas perguntas aqui, o Fernando pergunta se é ideal uma aula no quadro branco, em sala, ou no formato de apresentação dos slides. Uma coisa que eu falo lá na prova prática, a gente vai tratar disso em outras lives, falando só sobre isso, mas que você não pode fugir do quadro em nenhum momento. O quadro branco, ele tem uma dificuldade em uma videoaula, especialmente, porque para você escrever no quadro branco, você tem que estar de costas, para a câmera, geralmente. Mas é uma opção, mas a gente vai trabalhar isso, vai detalhar mais isso um pouco mais para frente. O Rafael pergunta aqui, Camila, para facilitar, é para nós, pela sua experiência na rede, vários documentos. Você tem experiência? Eu acho que ele está perguntando sobre quais documentos. Eu acho que ele está comentando, que eu estou selecionando, porque como eu já tenho contato com esses documentos, eu já estou dando uma prévia. Acho que é um comentário... Perfeito. Bom, vamos seguir para a parte da utilização. Tem aquelas clássicas, perguntas, né? Vamos lá, vamos começar. Sim, a gente tem... Essa daqui é de... Essa primeira dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes. Então, aqui, ela vai também tratar de maneira nacional dos grêmios e de todas as entidades que vão... Não só do grêmio, né? Porque tem associações municipais, estaduais, de estudantes, mas a gente vai focar mais sempre no grêmista, né? Que é o que está... Mas a gente precisa entender essa estrutura até para poder auxiliar a criança, o jovem, o adolescente, né? Para caminhar nesse sentido. A próxima dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente já tinha... A gente fez live sobre isso e a gente já sabia que ia cair mesmo. das... A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB também que caiu no último concurso, cai nesse... Não tem um documento novo para isso, a gente já sabia que ia cair também. Acho que a gente fez live também sobre isso no começo, né? Sim. Fizemos, fizemos. Acho que ano passado a gente fez no nosso banco de lives lá, deve ter alguma coisa. mas a gente também tem as aulas, né? As aulas já estão... Temos as aulas, vai entrar o material novo aí da professora Flávia. As aulas de ECA já estão disponíveis, as aulas de LDB já estão disponíveis. É, a gente vai estar organizando tudo para postar, inclusive uma pergunta de um aluno que falou assim sobre antecipação. A nossa meta agora, nesse momento, é antecipar o máximo possível. A gente tem um compromisso com vocês de disponibilizar 10 horas de conteúdo semanal, mas a gente vai tentar dar um sprint para acabar isso antes, mas eu quero que vocês entendam que esse curso está sendo produzido, a gente vai tentar trabalhar questões da VONESP, e está sendo produzido para esse concurso. Então, muito da bibliografia, os professores estão preparando as aulas nesse momento que a gente está aqui falando na live, está sendo preparadas as aulas. Então, requer um tempo ali para a preparação das aulas, gravação e publicação para vocês, mas vocês têm a certeza que vocês vão ter essa carga horária semanal disponível e, no final dessas oitenta semanas, todos esses tópicos e os específicos que a gente vai detalhar e passar pelo menos por um, vocês vão ter tudo isso disponível para vocês. Bom, além da... Desculpa, pode falar. Não, não, você ia falar da quarta, a gente tinha parado aqui na quarta. A quarta são as Diretrizes Nacionais para Educação de Direitos Humanos. Essa caiu no último concurso também, é um documento de 2012, a gente teve concurso de 2013 e ele já estava, já foi contemplado no último edital, né? A próxima, dispõe sobre diretrizes curriculares nacionais para formação continuada de professores da educação básica, esse foi o que a gente trabalhou nas últimas lives que está lá no edital também. Eu estou impressionado, eu não sei se eu estou falando uma grande besteira, mas já o terceiro agora tem a legislação, tinha uma publicação e agora novamente sobre os grêmios estudantis. Terceiro item que trata sobre o assunto. Muita, muita documentação a respeito. Tem o do Grêmio lá em cima, tem o outro que é de entidades estudantis que também contempla o Grêmio, mas as outras que são municipais, estaduais, enfim. E agora a gente volta também sobre organização e atuação do Grêmio estudantil no estabelecimento de ensino fundamental, médio, público e privado. Dá bem forte essa situação. Hoje mesmo a gente teve um evento de gremistas aqui na diretoria de Santos, que foi ótimo, inclusive. Vamos lá, lei complementar que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista. a gente fez uma live também sobre o Estatuto do Magistério, que também era um documento que a gente esperava que fosse cair, porque não tem multo novo e para que a gente seja um, faça parte desse quadro do Magistério Paulista, a gente precisa entender o Estatuto. O Oitavo, Institui sobre Planos de Carreira, Remuneração de Professores, Ensino Fundamental e Médio. A gente fez uma live bem presente. Isso. E, se eu não me engano, a gente fez essa live lá para março do ano passado, que foi quando saiu, isso foi dia 23 de março, a gente deve ter feito por aí. Entre, acho que no máximo na primeira quinzena de abril. a gente fez assim que saiu, a gente fez detalhando todo o novo plano de carreira. Até porque a gente tinha aquela situação, né, do docente, é, da escolha, enfim, da calculadora, lembra que a gente falava da calculadora? O próximo. A prova do plano estadual de... Ah, então, são as leis, a lei que aprovou o plano estadual de educação de São Paulo, então, também é mais técnico. Esse decreto do tratamento nominal é aquele do nome social, né? Ele já caiu no concurso anterior e cai nesse novamente, então, do direito das pessoas trans e travestis de usar o nome social. O próximo decreto também é... E alterações do decreto escola de formação. Programa de educação compromisso. Isso, esse, se trata da escola de formação que dá formação para os professores, é só alteração do decreto. E o de baixo dispõe sobre ensino integral e trata da sua complementação. Aí, vai complementar também o documento do lado de cima que a gente falou sobre ensino integral. Bacana, bastante coisa. Então, vai ter essa parte geral, segundo o nosso edital. Tudo isso que a gente falou, toda essa parte geral, vão ser dez questões, mas tem muito conteúdo aí que vai valer na sua prova dissertativa. Eu acredito que a sua prova dissertativa está aqui e dez questões da objetiva estão aqui. As outras vinte questões da objetiva, pode falar. Só queria fazer uma observação. A gente fala muito do programa de ensino integral e a gente precisa separar o que é educação integral e programa de ensino integral. Educação integral, ela precisa acontecer em todas as unidades, regular ou não. Educação integral é quando você trabalha o estudante para que ele se torne um cidadão. Então, existem as disciplinas, as matérias as quais você vai lecionar, mas você vai trabalhar direitos humanos, você vai trabalhar educação antirracista, você vai trabalhar diversidade sexual e de gênero, você vai trabalhar uma série de questões na escola regular, normalmente, para você formar um cidadão crítico, uma pessoa que tem a responsabilidade ambiental, responsabilidade com a sua comunidade, enfim. E aí, a gente tem o programa de ensino integral que ele aprofunda a educação integral, ele dá uma maior possibilidade para essa educação integral acontecer, mas a educação integral, ela precisa acontecer em todas as unidades. Eu estou falando isso porque em alguns documentos, vocês vão ver programa de ensino integral, e em alguns documentos vocês vão ver educação integral, são coisas distintas. Elas falam sobre a mesma coisa, mas o programa é específico, é aquele programa que a criança fica mais horas na escola, então ele vai ficar nove horas na escola, o programa de ensino integral, e aí ele vai ter matérias específicas como protagonismo juvenil, ele vai ter um tutor, ele vai ter o horário do clube juvenil, que é a hora que ele vai exercer o seu protagonismo, então ele tem uma série de coisas nesse programa de ensino integral para a gente exercer essa educação integral com maior eficiência. Só que na regular a gente precisa ter isso como norte também, só que a gente não tem tanta possibilidade, porque a gente tem o horário reduzido, a gente não tem disciplinas específicas para trabalhar isso, a gente precisa trabalhar essas temáticas dentro das disciplinas, e aí a gente acaba dividindo isso por área do conhecimento, então eu que sou professora de biologia vou trabalhar meio ambiente, vou trabalhar sustentabilidade para gerar no meu estudante um cidadão que tenha responsabilidade socioambiental, por exemplo. Deu para ficar claro? Porque vocês não veem os documentos e isso pode se misturar em algum momento e aí você fica confuso. Antes de continuar a parte específica, eu fiquei impressionado também aqui quando a gente leu essa parte das publicações, da legislação, o quão a gente foi assertivo nas nossas lives que a gente está trazendo desde o ano passado. Até vou compartilhar aqui com vocês as temas aqui, o material que a gente tem disponível já no canal, isso é aberto a todo mundo. Competências do professor foi há três semanas isso, foi a base ali, digamos assim, o início. Eles colocaram o documento no edital, eles não colocaram a referência, eles colocaram como é tão importante. A gente vai dar uma aprofundada, mas já tem um material bacana para vocês olharem. É, aqui a gente apresenta o documento, mas a gente vai ter que aprofundar mesmo. O programa de educação integral que você estava mencionando agora, as políticas de educação especial também está contemplada nesse edital, a prática do docente de planejamento, gestão de sala de aula, metodologias ativas, isso também vai cair. essa parte do novo ensino médio, ela entra especificamente ali? Entra em BNCC, né? E o plano de carreira, que é aquela legislação, até isso, pessoal, a gente contemplou aqui para vocês, aqui, ó. Então, tem bastante coisa, só fiz esse parêntese aqui. A galera que foi acompanhando e que já foi se aproximando da live já está com meio caminho andado. Sem dúvida. Então, entra lá no canal do Getuspe, a gente vai selecionar, até eu achei agora bacana, a gente selecionar e colocar na turma e se eu só as lives, essa live tem interesse aqui para estar para o pessoal rever e assistir. Até antecipando aí o dia 22, vou ver se eu consigo fazer isso amanhã, já colocar na área do aluno do pessoal. Bacana. Voltando aqui ao nosso edital, e aí essa parte geral, como eu falei, tem a parte objetiva e a parte de 10 questões e tem a parte dissertativa, que eu acho que muito vai ser extraído de lá, né, Camila? E aí depois no nosso programa começa a entrar a parte específica. aí vão ser 20 questões objetivas. E aí o curso também vai contemplar essa parte, né, e aí novamente entra uma parte de conhecimentos, uma parte que está lá nas competências ali, que o professor precisa ter, capacidades, e vai ser dividido dessa maneira aqui, a parte de biografia. Então, no caso aqui a gente está falando de artes, vai entrar essas 12 publicações e aí entram mais essas duas publicações institucionais, que aí é só, deve ter aqui, esse é igual a diretrizes curriculares nacionais, gerais da educação básicas, talvez esse documento seja, já esteja contemplado ali na parte de cima também, eu não vou afirmar. Sim, mas aqui, mas na parte, é isso que eu queria ressalvar aqui, na parte da BNCC, aqui no caso ele especifica as páginas que deve tratar da disciplina para vocês. Isso vale também para todas as outras áreas, então no caso de biologia, vai ter os livros e artigos, no caso são menos aqui, são apenas quatro e duas publicações institucionais. Isso que vai ter o curso para vocês, pessoal, a gente vai abordar toda aquela parte geral e toda essa parte específica, além de trazer aulas para vocês de como elaborar uma prova, responder uma questão dissertativa, praticar isso e também a questão da prova prática, que eu diria que tem um peso muito importante na prova de vocês. Bruno, obrigado, Bruno Silva, estamos juntos aqui, a gente fez um trabalho maravilhoso aqui, começamos a caminhada há bastante tempo aqui no Estado, agora a gente vai seguir com vocês todas as quartas-feiras às oito e meia, o pessoal mandou um texto no WhatsApp de forma errada e aí eu acabei encaminhando para vocês, coloquei o horário errado hoje, coloquei as as dezenove horas, mas sempre vai ser quarta-feira às oito e meia, salvo aqui, que a gente sempre vai tratar de um tema distinto sobre o concurso. A gente vai ainda nas próximas, a gente não sabe especificamente o que vai tratar na próxima quarta-feira, mas certamente eu vou trazer alguma coisinha sobre o processo de instituição, essas dúvidas que surgiram, você pode alterar se não pode, aquele documento que perguntaram do cartório, a gente vai esclarecendo essas dúvidas aqui na live ao vivo e alguma coisa a mais, não sei se a gente vai tratar da questão talvez dos títulos que é mais urgente do que os títulos, do que a prova prática, por exemplo, que eu tenho um tempinho maior e a gente viu aqui analisando o edital, por isso que é muito bom, pessoal, essa leitura do edital, você vê que a gente leu mais atentamente as coisas acabam ficando mais claras aqui, o jeito da prova, o que que o examinador vai querer pedir, por exemplo, essa, para mim ficou muito clara, essa questão do gremio estudantil nesse momento, eu não deixaria, seria um assunto secundário, que eu coloquei, se tivesse uma lista, eu elencaria como secundário, fazendo a leitura em três momentos ali, explicitamente sobre os gremios e as entidades estudantis, então, se torna muito relevante nas questões, então, tem que conhecer bastante e vai cair questão sobre isso, então, por isso que é muito importante. A pasta de educação para as relações étnico-raciais também, toda a documentação dessa pasta está presente no edital. tanto do gremio, são dois assuntos que, com certeza, precisa estar, a gente precisa se apropriar. A Lucy perguntou aqui se ela pode fazer, ela tinha colocado a área da formação dela e a pergunta dela ficou lá para cima. A primeira área de formação é tecnólogo que tem um curso de docente em artes. Então, se você tem licenciatura em artes, você pode fazer o concurso. Acredito que sim, eu só fiquei curso de docente em artes, acho que ela está falando da licenciatura, certo? É, se for na licenciatura, sim. Mas dá uma olhadinha na tabela, vê como está o seu diploma. É, aqui, você pode ter alguma disciplina, mas se você eliminou alguma disciplina, o seu diploma sai certinho, não tem problema. Vou voltar aqui. como está o diploma. É, você vai encontrar isso aqui, no caso de artes, talvez seja a primeira aqui. Não. Matemática, física, está aqui nessa tabela em algum lugar. Não. não, é mais para baixo. Mas está aqui, que aqui especifica todas as formações, como o seu diploma precisa estar, constar para você prestar a prova. Biologia, física, química, história, tem muito aluno de história. Cadê Ars? Agora fiquei, fiquei curioso. Cadê Ars? aqui, licenciatura em educação artística, licenciatura em artes, em qualquer linguagem, artes visuais, artes plásticas, designer e música, teatro, artes cênicas e dança, licenciatura em linguagens e códigos, artes e licenciatura em música e educação musical. Então, docente em artes, a gente está pensando que é isso aqui, acredito eu. Shepton, vamos ver mais algum comentário aqui. Geografia. Eu acho que eu perdi o papo aqui, posso fazer o curso onde vejo as lives antigas. Está lá no nosso canal do Getuspe, na parte, tem uma playlist só do estado, você consegue rever todas lá. Ela falou R2, não sei, acho que vale. Essa R2 é a segunda licenciatura, né? Tem que ver como saiu o diploma, porque tem tanta coisa específica, precisa ver realmente como está o diploma. A Ana Paula, ela lecionou de 2013 até 2021, mesmo sendo desligado da escola, posso pedir, lógico, pode pedir a declaração, você tem que comprovar, mas aí você vai, a sua, o que vai contar de 2018 para frente. Sim, mas a declaração, ela vai pedir de 2013 até 2021, mas vai ser considerado no concurso só de 2018 para frente. É. Vai ter três anos, já dá seis pontos. Seria que tem um curso de licenciatura de quatro anos, se bem que tem cursos, essas, o R2, né, as licenciaturas complementares, eu já vi licenciatura de até seis meses. Se é válido pelo MEC, pessoal, está podendo fazer, é importante vocês verificar isso. porque às vezes ela tem um tecnólogo que ela consegue eliminar matéria lá na frente, é muito específico, precisa ver como está lá mesmo. Professora, Rafael pergunta, vai iniciar agora, dia 22, a gente está separando um grande bloco e umas dez primeiras horas iniciais para dispor ali para vocês, até mais do que isso, e a cada semana, os professores já estão produzindo, a gente vai complementando essa carga horária, o curso é um curso gravado, fica disponível para você assistir no dia e horário da sua conveniência. Então, toda segunda-feira a gente vai disponibilizar mais aulas. Vai ter aula de dissertativa, vai ter live de dissertativa, vai, vocês vão ficar craques aí em fazer a prova dissertativa, apesar de, eu fiquei surpreso ali com o peso que a prova dissertativa tem na pontuação final, achei pouco. Ela perde para todos, ela perde para títulos, que é 20 pontos, ela perde para a prática, que é 40 pontos, e perde para o objetivo, é só 10 pontos. São duas questões, cinco pontos cada uma, né? Por favor, tenha uma dúvida, eu vou me inscrever para somente uma disciplina, que é português. Neste caso, posso me inscrever para as duas jornadas? Pode. Se você assistir, Miriam, o vídeo que eu fiz da simulação, eu fiz a simulação para dois cargos, Educação Física e Ciências, no caso. E lá ele opta para a Educação Física, você quer concorrer às duas jornadas ou apenas a uma? E você selecionava, eu selecionava. E para o outro, você pode, então, você pode fazer essa seleção independente se selecionar uma ou outra disciplina. Será que vai chamar muito? A gente acha que vai chamar muito a lei das vagas e como a gente reforça aqui, o Adriano, a gente acha que vai, nos próximos quatro anos, como é que você chama? O banco de talentos? É, agora a gente funciona, a contratação está funcionando para o banco de talentos. A gente acredita que a Vunesp vai ser o banco de talentos, porque imagina só, pessoal, eles vão ter de vocês, vão ter aplicado uma prova em todos vocês, vão ter os títulos de todos vocês e vão ter uma videoaula de vocês. Então, mesmo que vai ter os 15 mil classificados, os primeiros classificados, que vão ser chamados e efetivados, mas todo mundo que ficar nessa lista vai poder estar habilitado a ser contratado como temporário, alguma coisa, a gente acha que o banco de talentos, a teoria é essa, que o banco de talentos vai cair e que vai ser chamado só dessa lista geral, porque é um super banco de dados, é um super RH de professor que vai ser formado ali com essas videos dessas informações que eles vão recolher nesse concurso. Então, se você tem a intenção de trabalhar no Estado nos próximos quatro anos, mesmo como temporário, a nossa sugestão é que faça esse concurso, busque uma boa colocação, que independente, até reforçando a pergunta. Eu acredito que só vai entrar banco de talentos quando zerar a lista desse classificado. Sem dúvida. chamou todo mundo, ninguém quer, aí vai entrar banco de talentos para a contratação. É. Aí fica lá para trás. Mas aí já vai estar próximo do novo concurso, talvez, não sei. Camila, obrigado mais uma vez, acho que foi bem bacana hoje, tem muitas dúvidas, muitas coisas, algumas coisas para a gente pesquisar e trazer aqui na próxima. se vocês tiverem alguma. Tem mais uma pergunta aqui, do Fernando Alcântara. É possível se inscrever de imediato e somente depois enviar as declarações? Sim. Sim. É possível isso. Faça isso, pague o boleto. E, inclusive, a gente sugere isso, assim, até as declarações, os títulos e também a videoaula, que aguarde um pouquinho, assim, faça lá, veja, faça a leitura atenta no que mostra lá, até para você buscar e entender o formato que você vai ter que fazer, só não deixa para a última hora, Fernanda. Sim. Eu acho importante, principalmente o docente que trabalhou e que vai entrar no títulos com tempo de serviço, fazer o pedido para essa documentação logo. Porque, às vezes, dependendo da unidade escolar, pode demorar um pouco para entregar e aí pode atrapalhar, porque imagina que vai ter muita gente pedindo essa documentação, não é só você que vai fazer o concurso, então, a gente sabe como é que essas coisas funcionam, então, seria interessante já fazer esse pedido para as instituições para vocês poderem garantir, porque são dez pontos, né, você pode ter até dez pontos a mais, então, isso é importante. e com relação aos outros títulos, não, porque você vai estar mais tranquilo, você tem o seu diploma, seu mestrado, seu doutorado, seja lá o que for, se for pós-graduação, está lá guardadinho, é só você fazer, escanear o documento, fazer o upload, pronto. Mas, como você depende dessa declaração, é bom já se adiantar, não deixar para a última hora. Legal, Camila. Camila, muito obrigado. a gente se encontra na próxima quarta-feira, horário marcado, se você esqueceu de fazer o convite, sempre esqueça, o pessoal briga comigo, aqui na descrição desse vídeo tem um grupo de WhatsApp, onde você pode receber as notificações das nossas lives e das informações que foram acontecendo no concurso, data, último dia de inscrição, data para enviar a videoaula, data da prova, do local de prova, tudo, para você ficar tranquilo e só se dedicar ao seu estudo e conheça o nosso curso, eu tenho certeza que aqui no Getússio você vai ter a melhor preparação possível para esse concurso, é um concurso que você tem que passar e passar bem, não adianta só ficar lá no final da lista, porque aí você não vai poder escolher o seu local de trabalho, não vai poder ser efetivado de fato, só vai eventualmente ficar como talvez chamado em substituição ao banco de talentos, então é importante passar e passar bem, né? Pessoal, muito obrigado, quando eu falo pessoal chega mais duas, ah não, é agradecendo aqui, a nomeação vai, acredito que vai começar ano que vem, né? Tudo, tudo para isso. Tem uma série de exames que precisa fazer antes da nomeação, tem a escolha, tem alguns exames, e aí a gente sempre demora um pouquinho, mas eu acredito que para iniciar o ano que vem sim. Pessoal, precisa, assim, essa é uma oportunidade, né? Quando a gente vê que lançou edital e tudo, é um pouco corrido, a gente precisa estudar um pouco mais, dedicar um pouco mais, são aí quase três meses, mas a gente tem que lembrar que o último concurso foi há dez anos atrás, então, se a gente perder essa oportunidade agora, a gente não sabe quando vem de novo, né? Então, aproveitem esse momento para estudar, abram mão de algumas coisinhas, e aí, estabeleçam aí uma rotina de estudo todos os dias, que vai dar certo. Camila, obrigada, até semana que vem. Gente, obrigada, obrigada pelas perguntas, interações aí, até semana que vem. Tchau.